Música Fala galera, não vou perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Nós trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, vamos fazer um desafio bem legal, desafio nas alturas com motos, a gente precisa fazer o salto nessas duas mega rampas aqui e fazer o salto dentro do barco galera, o nosso desafiante dessa vez vai ser o vilão do sorveteiro do mal, é isso aí, a gente precisa passar derrubando todos os sorveteiros que estão pelo caminho, O primeiro que tá vindo é o Homem-Aranha do PS4, tá vindo com tudo e vamos lá, hein? Música 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 E aí galera, não teve jeito, o Homem-Aranha do PS4 já se deu mal, acabou caindo, agora é a vez do grandão Hulk, tá vindo com tudo e vamos lá, hein? Música Música Não teve jeito galera, o Grandão Hulk também tá desclassificado, já era, já era, agora é a vez do nosso terceiro personagem, quem tá vindo aqui é Power Ranger Azul, Já tá descendo a mega rampa, derrubando todos os sorveteiros que estão pelo caminho, vamos lá galera, vamos ver se o Power Ranger Azul consegue chegar até o final, hein? Música 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 Não teve jeito galera, mais um disc classificado, o Power Ranger Azul também não conseguiu chegar no finalzinho, agora é a vez dele, o Marshmallow tá vindo com tudo, vindo, opa, quase, quase que a gente derrubou ali o sorveteiro, Acabei errando ele, acabei errando ele, vamos fazer o salto na primeira mega rampa agora, hein? Música É galera, mais um disc classificado, o Marshmallow também não conseguiu chegar no final, agora é a vez do Goku, tá vindo com tudo com a sua mega moto, vamos tentar derrubar? Errei, 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 não consegui derrubar o sorveteiro, fizemos um mortal pra frente, controla, 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 boa, ai acabou caindo galera, caímos da moto, mas dá tempo ainda, hein? Vamos pegar nossa moto e vamos tentar fazer o salto de novo Música É galera, o Goku tem um salto de novo Tentou bater no sorveteiro e acabou perdendo o controle, caiu da plataforma, também tá desclassificado, por enquanto ninguém conseguiu chegar no final, agora é a vez do Toy Fred, animatronic, tá vindo com tudo e vamos lá Música 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 Não teve jeito galera, Toy Fred, animatronic também tá desclassificado, ele caiu da plataforma, mas não tem como pegar a moto, porque a moto caiu lá embaixo, já era, já era, agora é a vez do Joker, tá vindo com tudo e vamos lá Música 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 É galera, esse desafio tá difícil, por enquanto ninguém conseguiu chegar no finalzinho, o Joker também errou, quem tá vindo agora é She-Hook, tá vindo com tudo, calma, boa, agora sim, descendo a primeira mega rampa e vamos fazer o salto, hein? Música Já era galera, She-Hook também tá desclassificado, perdeu a sua moto, agora é a vez dele, Demon Gorgon tá vindo com tudo, vai descer a primeira mega rampa, controla, controla, vamos concentrar agora, falta só dois personagens pra gente chegar até o final, hein? Música 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 Tchau, tchau. 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 Beleza galera, Demon Gorgon conseguiu chegar no finalzinho, caiu dentro do barco, perfeito, perfeito. Agora é a vez do nosso último personagem, quem tá vindo aqui é o Among Us. Vamos ver se o Among Us rosa consegue finalizar. Tchau. 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 E aí galera, não tive jeito, quase que o Among Us rosa conseguiu cair no barco, mas ele acabou errando. Então o campeão foi o vilão Demon Gorgon galera. Então coloca aí no comentário se vocês acertaram. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui!